Rodrigo Lucas, a gente tem falado tanto sobre golpes e agora mais um golpe aí estão envolvendo o nome da vigilância sanitária neste golpe, Rodrigo Lucas. Pois é, Ana, como você mesmo disse, a gente tá falando bastante sobre vários golpes que estão sendo praticados aqui na nossa região, inclusive golpes que cresceram aqui em Três Lagos e toda a nossa região. Então, e dessa vez o recado vai pra você que tem a sua farmácia aqui em Três Lagos. Presta atenção que esses golpistas eles estão fazendo. Eles estão enviando um e-mail pra essas farmácias, se passando pela Secretaria Municipal da Saúde aqui, no meio da vigilância sanitária, dizendo que a sua taxa referente à licença sanitária deste ano venceu. Aí você recebe esse boleto, aí você pensa assim, poxa, estou em débito, né? Aí você vai lá e paga esse boleto. Quando você vai ver, você tá caindo num golpe, viu? A vigilância informa que estas comunicações são falsas e se tratam de golpes e que toda a comunicação realizada pelo órgão da Prefeitura é através dos canais oficiais, ou seja, através do site. E que você que tem a sua farmácia, de repente, que você esteja em débito aí, esses débitos, eles só são quitados através da sede do órgão, que é na Avenida Doutor Eloy Chaves, 1793. E claro, em caso de dúvida, a melhor coisa que você tem a fazer é entrar em contato com eles pelo telefone 3929-1861. Vou repetir o telefone pra você, 3929-1861, tá bom? Então, golpistas estão utilizando o órgão, a Vigilância Sanitária aqui em Três Lagoas, pra tentar passar aí golpes, principalmente nas farmácias aqui da cidade de Três Lagoas. Então, você recebeu algum e-mail referente à Vigilância Sanitária aqui da cidade de Três Lagoas? Desconfie, entre em contato, vou repetir o telefone pra você, é o 3929-1861, 3929-1861, ou vá até a sede da Vigilância aqui em Três Lagoas, que é na Avenida Doutor Eloy Chaves, 1793, e tire todas as suas dúvidas. É importante, né? Esses indivíduos, realmente, eles ficam aí, na maioria das vezes, dentro de presídios e ficam praticando esse tipo de golpe, né? Esse golpe específico, o golpe do e-mail, eles precisam de um computador. Então, provavelmente, pessoas aqui de fora, mau caráteres, que estão praticando esse tipo de golpe, ou tentando praticar esse tipo de golpe, mas é bom que você fique atento, que você fique ligado. Ana, volto com você ao estúdio.